É, nós somos uma época aí de só haviam catapulta, né? Cripto e o mago. Assim, ó, haviam cripto. Catapulta e o mago Quando veio com a vagina, estava do meu lado Em dragomizo dele, vem e vira sapo Fazer e brinca de novo E eu sei, mano, escapar Olha e cantou, escapar Vai virar, vou escapar Use o que sou, escapar Vou escapar Olha e cantou, escapar Aí, funcionou. Valeu, galera. Obrigado. Eu me de manhã O meu, oi O meu, oi Que isso, meu? Aí, dá uma cata aí, filha do meu Pra você que não veio Dá uma olhada só pra você perder Olha quem tá aqui comigo aqui, ó Tá no level 6 Mas olha quem tá, ó Isso aqui tá bonito Agora vai ficar mais ainda, olha só Vai não, vai não Agora eu tô me sentindo nu, velho Tá sentindo nu? Tô me sentindo nu, velho Sem barba, sem barba, perde 50% da manularia, né? Todo cinza aqui, cara Todo cinza Perdi a minha habilidade de cortar lenhas Hoje eu não estou com a barba no rosto Mas eu estou com a barba no coração Isso aí Um recadinho do Mano Radis Que barba sempre vem acompanhada a gente Se não tá no rosto Não é só sassar lá não Dá uma olhada na outra Duas salinhas lotadas, velho E eu tô aqui, ó 10h30 Ainda tem gente pra caraca nas salas Mesmo na hora do intervalo Tamo no G2 ainda E olha o laude como é que tá, ó É isso, mano É Dottinha, Manu, Manuaria Tudo junto Coisa mais aí pra galera, né? Então vem ser 2, não ser 3 arcanos, beleza? Pô, tá aqui, cara Quem tá aqui O maior MMR feminino tá aqui do meu lado, ó Fala quanto? É, quase 3 anos O Gigi tem que ir gostando Tô longe disso, viu? É Gigi, porra! A Wings campeã vai começar a ser a mulada ali de dentro, ó Já viram o Rei Leão? Toda manada tá vindo? Vai ter um gosto Vinha amarelada, vou nessa Valeu, velho Obrigadão por ter vindo aí Valeu, valeu Vai, quem era o Wings aí? Levanta a mão aí Aquele lado ali ninguém era Ninguém era o Wings Então é isso Esse foi o evento Wings campeã Tanto faz, podia ser digital Podia ser Wings Porque eu tava torcendo pra e-home A galera aqui tava torcendo fervorosamente Até o final E olha, uma hora da manhã, mano Que parada foda que ficou Então é isso Se você curtiu o vídeo Solta aquele like Quando tiver outro evento Compareça Porque foi muito maneiro A galera gostou bastante Vem seu comentário aqui embaixo Que eu vou tá trocando aquela ideia contigo E se você for mumu rachado Se inscreva no canal Valeu Até o próximo vídeo E fui!